E aí galerinha, beleza? São 10h30 da manhã, hoje dia 8 de março de 2015, Dia Internacional da Mulher, parabéns aí pra mulherada aí, essa castelinha do homem aí 22 graus, estamos chegando aqui na cidade Itaí, Itaí, São Paulo, estamos indo a uma Ponta Grossa Vamos deixar registrado aí que passamos aqui em Itaí também Confesso que eu não tinha passado aqui não, já passei por perto aqui, mas por essa rodovia que eu ainda não tinha passado não Virando os carrapatos Estão passando Deixar registrado aí um abraço pra galera da região, todo mundo aí Pessoal do Youtube, quem se identificar com a cidade aí Fica um abraço aí A cidade fica num morrinho meio alto aí Fica ajeitadinho aqui, pelo jeito que eu não tinha passado aí As barraquinhas vendendo laranja Vendendo abacaxi Vendendo abacaxi Mexerica Mercota Ê O encostamento também está abandonado, cheio de buraco Não tem uma canaleta, mas com a água chove Fica assim, o político que tá nem aí Se preocupa com isso Simpática aqui a cidade Vou tomar um café, vai comparar a gente no posto de mesa Tem alguma lanchonete aí Parece que tá fechado A cidadezinha fica mais pro lado esquerdo aqui Interior de São Paulo Valeu galera, fica o registro aí Um vídeozinho curto aí, porque o pessoal não curte muito esses vídeos ainda Passando em cidade, essas coisas, o pessoal não gosta muito não O pessoal gosta mais de ver acidente, caminhão tombado, gente morta Aí dá bastante acesso aí nos vídeos, mas Passar assim pela cidade a galera não curte muito não Tô quase que modificando aí o meu jeito de fazer vídeo Deixar de registrar, assim, essas cidades Porque... Galera, não curte muito não, viu? Já percebi que... O pessoal não... Não liga muito para... Não gosta mais de coisa mais polêmica Mas tá bom, fica aí o registro então A bandeirona lá da cidade, ó Tem uma bandeira, né? De alguma coisa assim Também é... Que a cidadezinha seja bem-vindo, volte sempre, né? Uma placa só Aqui é a entrada Agora eu vou para a próxima aí que é Taguarituba Valeu galera